E o Atrox vai caçar uma cabra, vamos ver, vai ser da hora hein, olha aí que legal, legal demais hein Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta aqui com Jurassic World Evolution 2 Pra mais um episódio do nosso fantástico mundo aberto galera, cada vez mais vivo, ganhando mais vida Novos personagens vêm, outros personagens se vão, são caçados, morrem E hoje não vai ser diferente, daremos continuidade aí a nosso mundo aberto Sortearemos aí animais novos para chegarem Olha essa pedra aqui galera, como tá bem povoada aí de Maradatus É o animal mais numeroso aí do nosso mundo Tá aí um grupão aí de Maradatus de boa aqui na beira do lago Eu ampliei aqui galera um pouco a nossa área de dunas Como se fossem mais ou menos os lençóis maranhenses ou... Eu não vou chamar de deserto não galera, eu vou chamar uma região mais arenosa, mas não é um deserto E assim eu finalizei o mapa, o mapa não tem mais nenhuma área totalmente vazia Tem planície, tem área mais arborizada, tem rios, tem lagos, tem cratera, tem área rochosa E vamos em frente galera, vamos dar uma olhada aqui de cima Vamos olhar os carnívoros, temos aqui o Ghost e o Ceratossauro Branco Ele até agora não matou ninguém Tá se mostrando um cara bem tranquilo Se alimentando aí mais de cabras, ovelhas E aqui onde ele mora galera, é um lugar onde tem um monte de Estrutiomimo É o lugar dos Estrutiomimos São sete Estrutiomimos vivendo aqui nessa área Aqui nós estamos vendo dois Também é o lugar onde o Gargantua, o Brachiosauro, um dos mais antigos aqui do nosso mundo aberto Vive, olha aí E os Mutaburrasauros galera A Esmeralda E o Maurício Eles podem ser caçados pelo Ceratossauro Então, sim, até agora não aconteceu, mas Tá anunciado, né Olha aí, mais Estrutiomimos ali na frente Demendo água Esses aqui se afastaram um pouquinho do grupo Mas não estão sós Aqui galera Nós temos ainda, aliás, já tinha esquecido deles, hein Os Nigersauro, galera Eu vou chamar esse aqui De Popó E essa aqui galera, vai ser a Nina Nina e Popó Tá aí Dois Nigersauros Sauropodes que estão sobrevivendo bem aí Estão bem Andando aí Nossa passeada Aqui já vira terra Rola aqui um laguinho Nesse laguinho galera Vamos botar aqui também Comida de peixe Comida É pra quem come peixe, né A gente tem que aumentar um pouco a água Aqui a gente tem que aumentar A altura Não fica estranho Pronto, agora sim Vamos botar aqui o peixe Pronto, coube Vamos olhar de cima de novo, galera Os Estegossauros, ó O Esteves, o Platesauro E esse aqui vai ser O Edson Então o Edson Tá aí O Esteves O Platesauro O Chantugossauro, galera Vamos dar nome pra ele Aqui é o Polacanto O nome dele vai ser Plínio Vamos ver aqui mais Cadê o Chant, galera? Não tô mais achando o Chant Que chegou a lutar várias vezes Com o Estegossauro, né E aí, de repente, ele parou Será que ele morreu? Você afastou Olha o Chantugossauro Já que ele veio parar, galera O nome dele vai ser Silvio Santos O Silvio Santos, galera Tá aqui, ele Veio pra um lugar horrível, galera Não deveria ter feito isso Ele saiu de uma área tranquila Pra uma área onde tem Alossauro Carcharodontossauro Giganotossauro E Ceratossauro É o pior lugar do jogo Pra se viver esse aqui E vamos dar Início, então, galera As caçadas Vamos lá Configuração do modo livre Jogabilidade Dinossauro Não, é Dinossauros É Frequência de brigas Normal Confirma e sai Agora, galera A qualquer momento Teremos lutas Caçadas Vamos olhar aqui de cima O Alossauro Tá muito perto do Chant O Carca Tá meio próximo O Giga Se afastou um pouco O Dreadnoughtus, galera O Dionísio Se deslocou um bocadinho Não, não se deslocou, não Tá bem pertinho A gente soltou ele aqui E agora ele tá aqui Andou só um pouco Tá então nosso outro Grande Saurópode O Dionísio E ó Luta entre os Estregossauros De novo É O Plateossauro Conseguiu a liderança Vamos ver se ele vai perder A liderança Também tá tendo briga Entre os Nasuto e Ceratops, galera É o Nando Contra o Naruto Opa Olha aí Disputa aí Pela liderança Quem manda aqui E parece que o Nando Ganhou a liderança E roubou a liderança Do Naruto Cadê ó Virou líder Beleza Vamos lá nos Estegos Deixa eu ver se eu lembro Galera Os Estegos Que estavam lutando Vamos lá O líder ficou com o Edson Agora Não é mais O Platossauro Não esteve O Platossauro Perdeu a liderança Pro Edson Agora o Edson É quem é o Alpha Aqui Olha aí Olha aí O Platossauro Ficou com 80 e tanto Por cento de vida Regenerando Então ele apanhou mesmo E perdeu a sua liderança Vamos acompanhando aí Galera Três Carnívoros Aqui O Cerato Aqui Solitário O Metriacantossauro Aqui Pode tentar Atacar ali O Polacanto Nodossauro Quer dizer Tá olhando ali Galera Parece que ele tá pensando Muito Se vai ou não vai Tá na dúvida Parece que vai Ih Olha aí Bugou galera Veio uma provocação Ele veio cara a cara Tá aí Começou É o Nuke E o Nuke Morre com uma Galera Morreu com uma Tivemos então Um abate Primeiro abate Que o Metrius Realiza Matou um dos Nodossauros O Nuke Vamos ver os outros Nodossauros Galera Estão aqui perto Era bom sair daqui Vai ser complicado Vamos continuar Galera Olhando Olha aí Cerberus Ih Caramba Cerberus vai Vai atacar Vai atacar Sério Vai atacar O Dreadnoughtus Fala sério Cerberus vai atacar O Dreadnoughtus Galera Lá vai Mordidinha Na Aranca ali Traseira Caramba Ele tá sendo puxado Não aguentou Deve ter perdido Deve ter perdido Alguns dentes Aí Galera Caçada Fracassou Não tem Força Pra derrubar Um Dreadnoughtus Não dá Legal hein Galera Tem caçada Que fracassa Olha isso Olha isso O Xantugossau Tá do lado Do Alossauro Vamos ver ali Também Galera Eu quero ver Aqui Esse cara Não atacou Ninguém É muito De boa Não é possível Tem alguma Coisa errada Tá cheio Enquanto que O outro Ceratossauro Atacou Até o Sauropo De gigante Esse aqui Não tá caçando Nem o Estrutiomimo Que tá do lado Dele Esse aqui Acho que É vegetariano Galera Deixa eu ver Se sumiu Algum Estrutiomimo Temos Três Aqui Mais quatro Sete Não morreu Nenhum Mesmo Não Esse cara Aqui É de boa Mesmo O Ghost Não é muito De caçar Dormindo Feliz Ele é do bem E os Estrutiomimos Do ladinho Dele Nem um pouco Preocupados Com ele Estranho E ele Dorme Pra caramba Muita Burra Assalda Também Que é Presa Olha Aqui A esmeralda Aqui Comendo Do lado Dele Também Vamos Deixar Mais um Pouco Ativo Galera As caçadas E aí A gente vai Sortear Novos animais Olha Que ele Já está Andando Por aqui Nandara Nasut Nasut Ceratops Se afastou Um pouco Do bando O Naruto Está aqui Na frente Opa Cerverus Vai caçar De novo Dionísio Olha aí Está sendo Puxado Não consegue Desiste Caça Fracassou Só que O Dionísio Está Ficando Ferido 61% De saúde Galera Está ficando Baixa Se continuar Fazendo Isso Vai acabar Matando O Dionísio Caramba Morreu Por um Ceratossauro Sério Olha quem Está aí Querendo se Aproveitar Da situação Caronte Carcarodont Tossauro Vamos deixar Até o próximo Ataque Opa Olha aí O Ghost E o Ghost Vai atacar O Street Amemo Aí Era estranho Não atacar Nenhum Street Amemo Não era possível Galera Então está aí O Ghost Fez a caçada Dele Mostrando que Ele não é Tão Bonzinho Assim E que ele Não é Vegetariano Show de bola Está se alimentando Do Street Amemo O Braqueossauro Aqui de boa Galera Vivendo bem Vamos encerrar as caçadas Então Eu tenho que fazer isso Eu sei que tem muita gente que não gosta Mas eu tenho que fazer isso Senão Os animais Começam a se matar Muito rapidamente E vai destruir O nosso Nosso mundo aberto E não vai Opa Quem está com a saúde baixa aí Eita Galera Dionísio aí Está perdendo vida Será que vai morrer? 48 Está caindo a vida do Dionísio Vamos ver Tem que se alimentar Eu acho que ele não vai morrer não Eu acho que isso aqui vai parar em algum momento Mas foi gravemente ferido aí pelo Cerato Nem o Giga tinha feito um estrago tão grande Está certo que era no Camara Não, mas aí era para ser até pior Porque assim O Giga atacou várias vezes o Camara Olha, ele está se alimentando Vamos ver Se estanca aí 44 Tá aí, parou Voltou a subir, galera Quando começa a se alimentar Ele meio que regenera a situação Não vai mais morrer As caçadas estão desligadas Vamos então sortear Girando a roleta Primeiro Primeira espécie sorteada hoje Atrociraptor, galera Olha aí, hein Carnívoro Vai ser o único carnívoro que eu vou aceitar hoje Então Já saiu o carnívoro É Atrociraptor Atrociraptor 50% de defesa 50% de defesa E vida, hein E ele vai ser libertado em que região aí do mapa Região 8 Tá aí, galera Tá aí, galera A região 8 É essa aqui, ó Então Vamos fazer esse Atrociraptor aqui Veio um agressivo em forma Veio um agressivo e defensivo Veio esse agressivo com defesa e informa Esse é o mais forte de todos Vou botar esses dois, galera Porque ele é de pequeno porte Então vamos iniciar a tarefa Vamos dar trabalho, hein Porque eles vieram agressivos, galera Esse é problema Vamos liberar via transporte aéreo O local sorteado foi esse aqui, ó Recebida a ordem de retirada de espécime O que temos aqui perto, galera? O Chantungossauro voltou pra cá, hein O Silvio Santos Silvio Santos Também temos aqui uns voadores, né Esse aqui vai se chamar DeSunga Ele tá usando sunga Tá, DeSunga Transporte do espécime em andamento O melhor que DeSunga é o sunguinha 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 tá aí Fazendo companhia aqui pro Chantungossauro Não que o Chantungossauro goste dessa companhia Ele tá defecando e andando aí pra essa companhia Temos aqui um outro Esse aqui vai ser o Tanguinha Aqui temos o Edson Escreva aí nos comentários Qual o dinossauro que vocês mais gostam aqui Que mais vocês estão simpatizando Esse aqui vai ser o Dunga Então tá aí o Dunga Eu desisti galera Dessa coisa de membro dar nome Porque demora muito Eu tenho que esperar eles darem nome Aí os episódios vão acontecendo Os animais morrem Sem ter nem ganho nome, tá Então eu mesmo já vou passar A dar nome agora A partir de agora Já vem com nome Isso vai ser muito melhor Pra nossa cena Se tivesse tido um grande apelo A galera tivesse comprado a ideia Um grande número Pedindo nome e tudo mais Pessoas se tornando membro E tal Valeria a pena Mas como não tá acontecendo Não vale a pena nem um pouco Então tá aí O Atroceraptor é pequeno galera Esse aqui galera Vai ser o Atrox Esse aqui vai ser o Velox Tá aí os dois vieram Ah eu esqueci de mudar Botar aleatório A padronagem Vieram iguais Mas é até bom Que eles são um time Já estão olhando o Shanti O Shanti já tá Evitando aí Esse contato Vamos botar uma Vegetaçãozinha aqui E um lag Pronto Tá aí Os caras estão aqui E o Atrox É o líder Olha aí a pinta dele galera Lembra muito o Velociraptor Lembra bastante Bastante mesmo Lembrando que agora Não pode mais carnívoro A menos que seja Do tanque de água Caprosuco Galera Caprosuco pode Porque Ele é mais Piscívoro E E até agora O Caprosuco Não atacou nada Galera Não atacou ninguém Nem nada Então eu acho Nem sei se ele chega A atacar Então o Caprosuco Eu vou liberar aí Acho que não vai causar Nenhum tipo de impacto Grande Vem com o possível 25% De defesa E vai ser liberado Na região Na região Na região 3 Região 3 galera É justamente Onde está o outro Caprosuco Então Vão ficar Dois Caprosucos Juntos Olha aí Que curiosidade Que coisa curiosa Selecionar o ovo galera Esse veio com vida longa Defesa Vida longa E com sede É esse aqui Que nós queremos E vamos lá Liberar Via transporte aéreo E a área É aqui galera E aqui está o outro Olha aí Coincidências Coincidências E coincidências Tá aí Caprosuco Agora serão dois Nessa área Espero que eles se gostem Enquanto está vindo Vamos sortear mais um Agora é só herbívoro Não importa o que venha Mutaburrasauro Beleza É Vamos ver aí Já temos uma dupla De mutaburrasauros Eles vão 25% de força Na região o que? Região 10 Região 10 Região 10 Região 10 Região 10 É uma das mais Movimentadas É aqui Bem Seja o que Deus quiser Então pros mutaburrasauros Vamos lá Pressiona os ovos Vieram 4 Então serão 4 Inicia tarefa Liberar via transporte aéreo E aí é aqui Enquanto isso a gente vai lá A gente vai lá ver a soltura do outro Salva Anquilosauros Atravessou o rio Para o lado de cá Mas Eu acho que o Caprosuco Não ataca o Anquilo Eles já estiveram Lado a lado Várias vezes Nada aconteceu Então Não é problema Está aqui o outro Caprosuco É bem pequenininho Galera Parece um jacaré De hoje em dia Então lá vai O espécimen está no ar O espécimen foi transportado Tá aí galera Esse aqui é diferente Um pouquinho Mais esbranquiçado Aqui embaixo Olha aí Se viram Caprosuco Eles são muito lentos E terra firme Vamos lá ver os mutaburrasauros Estão sendo entregues Esse aqui vai se chamar Maribus Está aí Está aí Está aí o Mario Bros Galera Chegou já De uma área Perigosa Existem então Quatro mutaburrasauros Nessa área E dois lá Na outra área Totalizando seis Isso aqui vai ser a Maria Clara Chegou Chegou aí a Maria Clara Já estão aí Interagindo com o meio ambiente Caminhando entre a vegetação Tomar cuidado aí Aqui tem muito carnívoro Nessa região Mas muito A região mais perigosa É essa É o 10 e o 9 Território 10 e 9 São os piores Chegou mais um aqui galera Entrega do espécime Confirmada Transportando o espécime Vai ser a Ferrujo Vai ser o ferrujo Olha aí a galera Já Circulando Volta só Apenas um Temos aqui uma montanha Com umas rochas Meio soltas Tem aqui um bichinho Subindo É um cervo Cervo andando aqui Chegou o último Deixa eu ver Galera Vai ser a Bebê azul Isso aqui Madalena Tá aí a Madalena Chegou Então tá aí Os animais recebendo Nome Fica mais pessoal Galera A gente se apega Mais a eles Ficam mais Diferenciados Entre si Não é só mais um Mutaburrasaur Esse aqui é a Madalena Tá aqui ó Interação Os Mutaburrasauros Andando bem Vamos dar uma olhada No mapa Cadê os carnívoros Olha aqui ó O Eros Tá aqui perto O Caron Tá perto O Alonso Tá perto Tá todo mundo Perto aqui E o Cerato Que tava tentando Matar o Giga Cadê o Cerato Tava tentando Matar o É o Dreadnoughtus Dreadnoughtus Já veio parar Aqui ó E o Cerato Também ó Se mudou Bastante hein Cerato Vem pra cá O Dreadnoughtus Não se mudou não Ele continua No lugar Onde ele andou Sendo atacado Aí com força Já se recuperou Vamos sortear Mais galera Quarta espécie De hoje E mais Estegossauro Tá louco Muito estegossauro Por aí hein Vamos ver aqui Esse eu vou Sortear o local Não vou Liberar no mesmo Lugar onde os outros Estão A gente vai sortear O lugar onde ele vai Ser solto 0% de força Padrão Vão ser soltos Vão ser soltos na região 7 ou 8 Região 8 Galera Região 8 Caramba Caramba Fica onde estão os outros estegossauros Estegossauros Nossa Vai formar uma Galera Uma gangue de estegossauros gigante Só que esses Com certeza não serão líderes Eles não tem buff Nenhum Vamos lá Estegossauro Então tá aqui Aleatório Aleatório Nada Nada E nada Vamos iniciar aí Com a Sintetização dos ovos Vamos dar uma olhada No nosso tanque aquático Galera Olha o estegossauro Sobrevivendo Entre Dois animais Que não caçam ele Que são Os Liopleurodons Temos dois Liopleurodons Vivendo aqui Olha o outro Passando ali embaixo Parece que ele vai pescar Galera Vai pescar Pescou E por enquanto O tanque de água Tá tranquilo Sem problema Sem problema nenhum Vamos lá Galera Muitos ovos Eu não vou botar Seis estegossauros não Mas eu vou botar Mais dois Vou botar esses dois No meio aqui Seis é muita coisa Ainda mais que já tem Se eu não me engano Já tem quatro Tem três E eles vão lá Para a região do Atrocerrapto Tá aí Não é exatamente Onde estão Os outros estegossauros Mas é bem perto Os estegossauros estão aqui Tem dois Tem um que está meio isoladinho Cadê ele? Tá aqui Um se isolou bem Um vai acabar Se encontrando com esses Novos O que se isolou bem É o Platessauro É o nome dele Tá galera Não é a espécie Tá É porque deram um nome Que parece nome de Espécie de dinossauro Galera Eu vou mudar esse nome Esse nome aqui Tá legal Vai ser Plat Vai ser o Plat Pronto Aí melhora Agora sim parece Um nome de alguém Um apelido Ficava de um jeito Que parecia que eu estava Errando a espécie Fica parecendo Que eu estou falando besteira Olha aqui um Platessauro galera Mas não É um estegossauro Que se chamava Platessauro Nome ruim Olha o Atrox aqui E o Atrox vai caçar uma cabra Vamos ver Vai ser da hora Olha aí Que legal Legal demais Olha isso Boa Atrox A gente pegou uma cena bonita Enquanto ele vai devorar Essa cabra O estegossauro Está chegando ali Tá aí galera Chegou do lado Aqui do Plínio Colacanto Bem do ladinho Plínio já até ficou E chegou aqui A Elisabeth Aqui Elisabeth Seja bem vinda Mais um Chegou aqui o Elton John Então está aí Elton John Seja bem vindo Bonito o Elton John Até agora foi mais legal As placas estão bem bonitas Vai ladar em cima da Elisabeth Mas você não tem chance Nenhuma de ser um Alpha Veio fraquinho E os outros São mais fortes Por exemplo Esse aqui O Edson É o líder O Edson já vai Querer pegar logo A Elisabeth Para o grupo dele E botar logo E botar logo O Elton John Como subjugado Olha os estegos Se juntando aí Salva de novo E aí galera Vamos sortear o último De hoje Tem que ser herbívoro A menos que seja Animal do tanque Ou voador Voador não tem problema Nodossauro de novo Nodossauro Mais uma vez Vai cair os nodossauros Só que um já morreu Né galera 50% de ataque E defesa Caio no território 6 Território 6 aqui Então vamos lá Vamos fazer Nodossauro galera 50% de ataque 50% de defesa Acabou sendo um animal Bem poderoso Porque tem chance De ser poderoso Vamos salvar e sair Iniciar a sintetização Aqui Já sintetizou Animal é rápido Um que não vem com nada Não vem nada nesse Esse aqui vem com a força De ataque E esse vem com o ataque E defesa Então vamos pegar os 3 E a região 8 É aqui Vamos levar eles para lá Se deram bem Galera Aqui Só tem Os Nigersauros E temos aqui Um tropeognato Que vai se chamar Taida Opa Saúde baixa Alguém está com fome Ih galera Gargantua Ta com fome Ué E ai Gargantua O que está te faltando Para você comer Filho Vamos lá Gargantua Se o Gargantua morrer Galera Vai morrer Por conta própria Vacilo dele mesmo Olha aí Vida baixando Olha o drama Que vai se desenrolar Agora Ele não está comendo Olha os Nigersauros Que eu falei Que viveu Nessa região E lá vem o primeiro nodossauro Chegou aqui Chegou aqui Então Newton Tom E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A Cake A Neuza Vai ter uma vida bem tranquila, galera, esse aqui é um dos cantinhos mais tranquilos que tem no jogo, não tem nenhum carnêvoro perto. Aí, saúde baixa. Pô, gargantua, galera... Vai morrer. Por que esse cara não come, mano? Pelo amor de Deus, Garganta. Deixa eu botar comida aqui, galera. Apesar de que eu não devia me meter, né? Mas, porra, meio triste o bicho morrer assim à toa. À toa desse jeito é meio cruel, né? Não é possível que tu vá morrer de fome, cara. Não acredito nisso. E ter outro também. E é o Velox, galera. Tá com a saúde baixa. Pô, galera, eu vou botar aqui uma cabra pra ele. Porque, assim, ele vai morrer porque eu tô com a caça desligada, né? Então, é sacanagem. Vou atacar aqui duas. Opa, ó. Um já partiu pra cima. Vamos acompanhar esse drama aí. Virou drama. O Garganta vai morrer. Morreu. Morreu o Garganta. Eu vou considerar que ele morreu de velhice, né, galera? Zero. Parece que ele ia comer agora. Não sei. Tchau, Garganta. Adeus. Morreu de doença, galera. Eu vou considerar que ele ficou doente e morreu. Porque... Não é possível, né, galera? Não falta comida. Não tem predador atrás dele. Aí, vagando. Isso aí foi bug, galera. Ó, só ele que tá com a saúde baixa. O Atroce Raptor comeu. Então tá aí. Gargantua. Se foi. Aqui já é Gargantua. E... Pra alegria do Ceratossauro. Ceratossauro agora, ó. Carne pra caramba ali, hein. O Ghost. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. A série tá demais. Muito obrigado por ter assistido. Isso aí acontece na natureza, tá? Não morrem só de predação. Morrem de ferimento. Morrem de fome. Morrem pelas condições do terreno. E foi o que aconteceu com o Gargantua. Ele não aguentou, galera. Não tancou aí as adversidades. E morreu. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu. Fui. O que aconteceu com o Gargantua. O que aconteceu com o Gargantua? Até a próxima. E saiba com o Gargantua.